Capítulo 5, A Queda do Senhor do Medo. Enquanto isso, nas terras pestilentas, Silvana e seus leais de Lacaia os planejam o próximo ataque certeiro contra os Senhores do Medo. Os nomes humanos parecem todos iguais para mim. Teterok assumiu o controle do último foco de resistência humana, em vez de eliminá-lo. Eles mantêm seu próprio exército na Bastilha. Seu irmão é mais esperto do que eu pensava. Ele tem defesas consideráveis. Sim. E com essa força insignificante que você reuniu, um ataque direto aos muros seria suicídio. Não tem a intenção de atacar os muros. Então vamos antes que ele... Minhas banshees possuirão esses humanos infelizes. Usaremos eles para abrir os portões. Você sabe que temos pouco tempo até que ele descubra nossos planos, certo? É claro. Se o ataque for rápido o suficiente, Deterok nem entenderá o que houve. Ok, Deterok é o gordinha. Faça armas! A quem você serve? A dama sombria. Estou sob o comando dela. A patrulha voltou. Abra os portões. Preparam-se. A hora chegou. Agora, meus guerreiros. Ataquem! Fecha o portão, gente. Dá tempo. Podemos atacar qualquer uma das duas bases impunemente. Mas será questão de tempo até que a outra seja avisada de nossa presença. Destrua as forças inimigas adormecidas. Ataque isso aqui. É claro. Vamos ir para possuir equipe de morteiros. Preciso obedecer. O Lorde Gari... O Lorde Deterok. Agora está procurando Verimatas. Sim. Sim. Tá, 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 tá. Ataquem rápido, meus guerreiros. Deterok deve cair. Isso aqui vai ser tretinha, hein. Já estou... Precisamos de mais lenha. Até aí, nenhuma novidade, né, João? O que você falou aí. Zero pessoas surpresas. Vai demorar um cadáver inimigo aí para recuperar a vida. Olá! Olá! As sombras... Vamos lá, Bajote! Estamos indo! O que as sombras desejam? Eu só nem lembro dessa missão aqui. Dê a ordem. Estar feito. Para onde devemos ir? Você teve uma ideia? Para isso, eu preciso. Destrua os fracos. O bizarro é que até os zumbis estão dormindo, né? Estou aqui. Não deixem sobreviventes. Vamos direto do morto. É só atacar o gordo aqui. Nossas tropas estão sendo atacadas. Teoricamente, é só isso. Mais sombras. Requer, pai. Só mata esse cara aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui. De recrutamento não tem mais nada aí. Vamos lá, Bajote do Eterok. Cinco minutos. Meu desejo é ser vó. Requer mais sombras. O que é que a gente vai só matar ele, né? Destruiu a base de Eterok e a base de Gareth. Ah, não. Tem que destruir as duas. É, aí não adianta muito, então. Então, vamos destruir a do Garitz. Já estamos aqui mesmo. É, só que a Banshee aqui. Acho que é interessante a gente vir aqui e pegar mais um desses. Pronto. 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 Vou botar umas gárgulas aqui em cima. Infinitas gárgulas. Eu sou a Lorde de Teirok. Pronto. Lorde de Teirok. Você deve ser um humano no comando dessa Gorge. Sou o Garithos. Jurei defender o mestre com a minha vida. Pobre criatura confusa. Estou aqui. Vamos lutar logo, Che Manda aqui uns carniçais agora Cheguei Gárgulas Não culpem ninguém, as tropas do Senhor do Medo não podem escapar Não culpem ninguém não, minha filha, estou com a tropa do Medo Ok, mais ou menos uns figurates Estou aqui Tem coisa de recrutamento? Não, mas eu vou matar Tiro o recrutamento, tiro o trabalhador Agora eu não tenho mais nada que eu posso fazer para mudar a gente Sim, senhor Os mortos inquietos estão no atuar Dê a ordem Os mortos inquietos estão no atuar Os mortos inquietos estão no atuar A continuidade A continuidade A continuidade A continuidade Mas ai, eles dormem toda noite? O que que funciona esse soninho deles ai? A destruição dos humanos é um tanto gratificante. Mas Deterok é a verdadeira ameaça aqui. Isso só acaba quando ele estiver morto aos meus pés. É hora de acertar as mulheres. Ataquem rápido meus guerreiros. Deterok deve cair. Minha filha, só um segundo. Se a gente matar só Deterok você fica feliz? Porque tem que destruir os humanos né? Então se tiver construtores aqui por exemplo, ainda vai ter humanos. Não tem mais mestre. Matei o que deu e é isso ai mano. A hora chegou. A hora chegou, exatamente. É hora de acertar os dados. Requer mais minha vida por nessa. Mas vamos lá, vamos lá. Não vai dar, tem que passar por outra base primeiro antes de chegar nela aparentemente. Como é que chega aqui? Não temos tempo. As duas bases foram avisadas de nossa presença. Temos que reforçar nossas defesas antes que eles contra-ataquem. Já fez o que deu ai, já está com sua nateira. Já fez o que deu. Estou aqui. Não, estamos dando gente lá. Neterok logo enviará suas tropas. Temos que estar prontos. Não deixem sobreviventes. Está tranquilo, vamos lá. Está se divertindo. É hora de acertar os contos. Estamos sob ataque. Realmente estamos, meu consagrado. É hora de morrer. Ruína. Ruína é aquela que invoca o bichão? É. Então vem cá, eu acolto. Dá meu demonhão ai. Os malditos marcham em direção a morte. Nossa cidade está sendo atacada. Caraca, malteu a gente mesmo. Não me faça perder tempo. Porra. Nem passou tudo isso de mim, mas tudo bem. Vamos fingir que passou. Como pode nos trair assim? Poderíamos ter governado esta terra juntos. Silvana tem mais força do que você imagina, irmão. Aposto nela. Tudo bem. Tudo bem. Vamos fingir que passou tudo isso por mim, né? Contra quem devemos lutar mesmo? Opa, não é aqui, não é aqui. Requer mais. Agora vamos lá. Dê a ordem. Todos vocês seguem aqui o velho e matas. Vocês aqui também. Os mortos e quietos estão no aguardo. Nossas tropas estão sendo atacadas. Vamos lutar logo, Che. Estamos lutando, Che. Preciso de... Acólitos. Evogue mais Zigguratis. A evocação foi feita. Ataquem rápido, meus guerreiros. Deterok deve cair. A evocação foi feita. Aí parou de me pressar, né velho? Mata aqui esse bagaço aqui que ela tira. Vamos ver. Me convocou. Os malditos estão prontos. Mostre um alvo pra gente. Espero que valha a pena. Os mortos seriam. O ministro vai me beneficiar. Nossa tropa é clara na cabeça. Mais um demonhão. Sai um e entra um. Não me faça perder tempo. Não me faça perder tempo. Os mortos e quietos estão no aguardo. Os mortos e quietos estão no aguardo. Aponte em nome. Os mortos e quietos estão no aguardo. Preciso de mais acordes. Um está vindo o outro. Preciso de mais três. Está feito mesmo. Os malditos estão prontos. Agora está com a segunda base. Suas ordens mestre. A evocação foi feita. A base dele está limpa. Eu nem bataquei nada. Os malditos estão prontos. Não deixem sobreviventes. Mas já está tudo morto. Como é que seriam sobreviventes Silvana? O que é esse bicho aqui? 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 A dama sombria está aqui. Temos que repelir as tropas dela. Mas estão sendo atacadas. Você teve uma ideia? Mais gárgulas. Requer mais sombra. As sombras. Os mortos servirão. Faça isso. Espero que valha a pena. Olá! Engulam o mortero. Engulam o chumbo. Engulam o chumbo. Engulam o chumbo. Ataque esse negócio que demora mais. Nossas trombas estão sendo atacadas. O que é esse bicho aqui? Farei o que for preciso. Dar uma ruína nesse bichinho aqui. É claro. Não me faça perder tempo. A continuidade. O que é esse bicho? Desistiu de atacar? O que as sombras desejam? Mostre um alvo pra gente. Beleza. Bombo de chuva de fogo agora. Estamos sob ataque. Estão atacando a gente? Está doido? Vossas tropas estão sendo atacadas. Mais gárgulas, mais gárgulas. Requer mais sombra. Estou aqui. Não acervam para a vida. Não deixem sobreviventes. Não deixem sobreviventes. Vamos lutar logo. Estou aqui. Nossas tropas estão sendo atacadas. Estar afeto. Sim, isso foi um rush absurdamente rushado. Para dar o máximo de dano possível. Antes de acordar. Mas... Não deu tempo de matar todo mundo. Mas ainda assim acabou a missão. Destruiu todo mundo. A menos que os humanos conseguiram se reconstruir lá. Aí... Jogo, não tem mais base inimiga. Pode dar o check. Poder das gárgulas. Não tem nada. Requer. O que as sombras desejam. Minhas tropas estão sendo atacadas. Fake. Oxi, eu matei você. Um feitiço foi removido. Será que o pesadelo finalmente acabou? Abaixem as armas, humanos. Não tenho problemas com vocês. O que você quer, bruxa elfa? Temos um inimigo em comum. O último senhor do medo. Balnazar. Controla a capital do seu reino. Se me ajudar a matá-lo, farei com que recupere suas terras. Por que confiaríamos em você? Para começar, você faz parte do flagelo que nos expulsou. Não mais. Meu único interesse é a vingança. Muito bem. Vou reunir o que sobrou das minhas tropas e nos encontramos fora dos portões. Sejamos francos. Você não tem intenção alguma de devolver as terras deles? É claro que não. Os humanos são mero instrumento de meus objetivos. Instrumentos bons. Você fica mais parecida conosco a cada dia que passa, minha senhora. Sejamos com suas palavras. Cuidado com suas palavras, senhor do medo. Sejamos. Sejamos.